Copa de água, garoto Você não é do meu time, você é um fariseu Sua trans é diferente, tem lixo na sua mente Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Você vive de badalação Mas o dia da verdade vai chegar Quem é bom nesse dia fica E você onde vai ficar? Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Em qualquer lugar que eu passo Eu ando de cabeça erguida Se não tem o que fazer Vai cuidar da sua vida Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto Vai pedir a macaco, puxa, garoto Eu nunca gostei dessa raça Puxa, garoto é sempre puxa, garoto Copa de água, garoto E eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto E eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto Copa de água, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Eu não gosto de puxas, garoto Copa de água, garoto A CIDADE NO BRASIL